Traz o Gabriel de volta aqui, inclusive. É igual mandioca, viu, Gabriel? Prende, no outro dia tá solto. Prende, tá solto. Prende, tá solto. É difícil, não é fácil. Daqui a pouquinho o Gabriel preparou uma reportagem hoje. Mas agora vai falar sobre outro caso. Preso mais um suspeito de matar um homem pra roubar 5 mil reais. História é essa, Gabriel. Pois é, viu, Branquinho? Desde maio deste ano, quando foi o crime, a polícia começou a fazer ali uma investigação pra descobrir os três homens que acabaram indo até a casa da vítima e ali agredindo ela por diversas vezes, com pedaços de pau. Agrediram bastante esse homem, inclusive, pra furtar, pra roubar, melhor dizendo, cerca de 5 mil reais. O homem estava em um bar, chegou a comentar que tinha recebido um dinheiro, ficou ostentando dinheiro ali nessa distribuidora de bebidas e acabou que essas duas pessoas, elas ouviram e os três foram então, os três, né, esses dois mais um foram então até a casa da vítima. A polícia descobriu quem são esses três, dois já estão presos e um está foragido. Nós temos uma entrevista com o delegado responsável por essas investigações, até porque o inquérito policial já foi finalizado. Vamos acompanhar o que ele diz. Além dessas duas prisões, foram cumpridos dois mandados de busca domiciliar, com o fim de colher mais elementos que ligam os autores ao fato, e o terceiro indivíduo ainda se encontra foragido. Esse terceiro indivíduo, além do mandado de prisão preventiva relacionado a este latrocínio, temos outro mandado em desfavor dele, envolvendo outro homicídio investigado pelo G.I.H. de Novo Gama. Autorizamos a divulgação desse terceiro indivíduo com o fim de que a população colabore, caso tenha alguma informação que possa levar a polícia civil ao encontro dele. Pois é, viu? Inclusive a equipe do delegado saiu ali do carro com uma arma de grosso calibre para fazer a prisão desses três homens, mas dois apenas foram encontrados. Um já tinha sido preso, o outro foi preso ontem pela polícia civil lá de Novo Gama, e um segue foragido. A polícia chegou a divulgar a foto dele, porque agora ele responde por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A vítima, depois de ter sido agredida, chegou a ser levada para um hospital do Distrito Federal, mas não resistiu. Por isso, então, o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Agora a polícia segue procurando por esse homem, a investigação já foi concluída, e também dois já estão presos, apenas um foragido. Branquinho? Ó, quando o bandido não gosta do próprio nome, né? O nome dele é Lindomar, mas ele não acha o nome lindo. Lindomar Santana Júnior, 33 anos. Vulgo Isaac. Aí, ó, Dudu. Tá vendo? Quando o bandido não gosta do próprio nome, ele não achou, a mãe dele achou o nome dele lindo. Lindomar. Lindomar Santana Júnior. Mas ele falou, não, eu vou chamar Isaac. Não gosto de Lindomar. Olha lá, prisão preventiva decretada pelo crime, suspeita do crime de latrocínio, que é quando se mata para roubar, e também homicídio. Qualquer informação, repasse imediatamente à polícia. Valeu, Gabriel. Obrigado pelas informações.